Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à maratona de como recrutar 20 pessoas em 30 dias. Eric Ward é um líder e uma das maiores autoridades no marketing de rede. É um líder do marketing de rede há mais de 25 anos, possui mais de 500 mil distribuidores em mais de 60 países e é presidente de uma empresa de marketing de rede no valor de 200 milhões de dólares, além também de ser o criador do site Network Marketing Pro. Minha paixão é fazer com que as pessoas saibam que nós temos um caminho melhor no marketing de rede. Fazer com que saibam que o marketing de rede não é perfeito, mas é melhor. É melhor que outras maneiras de fazer uma renda ou criar uma carreira neste mundo. É uma profissão, não só isso que falam por aí. E eu quero aumentar o desafio de profissionalismo dentro do marketing de rede. E especificamente hoje, a minha missão é dar forças a cada um de vocês que estão assistindo a essa videoconferência. Para ir lá fora e criar uma incrível explosão de energia e atividade, trazendo um grupo inteiro de novas pessoas em um curto período de tempo. E usar isso como uma plataforma para edificar uma próxima evolução na sua carreira. Talvez você esteja só começando ou já trabalhe com isso há algum tempo. Talvez você esteja estagnado ou desanimado. Talvez você seja alguém que ganha muito. Eu te prometo, não importa quem você seja. Este conceito que vamos discutir hoje vai te levar a outro nível, certo? Então, tendo dito isso, deixe-me dizer o que você vai aprender. Antes de tudo, preciso te dizer, se você não tem nada em que escrever, pegue algo que você possa escrever. Tenha papel e caneta para poder fazer anotações. Por quê? Uma coisa é você aprender isso, porque este vídeo vai ser disponível 24 horas. Outra coisa é você poder anotar e, então, transferir essas informações para outras pessoas da sua organização, as pessoas que você conhece. Se você aprender como fazer isso, então você é bom. Se você só guardar para você mesmo e ser um pouco, não sei, egoísta, faça anotações como se amanhã fosse ensinar esses conceitos na sua organização. Ok? Agora, deixe-me dizer o que você vai aprender. Estamos falando de como recrutar 20 pessoas em 30 dias, certo? Primeiro, não necessariamente em alguma ordem específica. Você vai aprender por que isso é importante. Por que é importante ser capaz de recrutar 20 pessoas em um curto período de tempo? Eu escolho 30 dias, mas cadastro um monte de pessoas. E 20 é como um número mágico. Nós vamos falar sobre isso em 30 dias. Número 2, você vai aprender o quê? O que vai valer a pena se você o fizer? O que você pode esperar receber em troca por fazer isso acontecer? Tendo essa grande explosão de energia. E terceiro, você vai aprender como. Você vai aprender como, especificamente, passo a passo, como recrutar 20 pessoas em 30 dias. Então, como fica? Por que funciona? Porque é importante. O que isso vai significar para você e como fazer acontecer. Justo? Tudo certo. Então, vamos falar sobre uma grande descoberta que realmente vem acontecendo comigo durante os últimos 5 anos. Eu estudei a profissão de marketing de rede, como te disse, e eu tive sucesso na profissão do marketing de rede. Mas, nos últimos 5 anos, eu pude focar nos atributos das pessoas milionárias. E começou quando comecei a entrevistar as pessoas que fizeram 1 milhão de dólares ou mais no marketing de rede. E eu fiz não sei quantas entrevistas com milionários no site Network Marketing Pro. Fora outros milhares de vídeos, eu não sei, 29, 30, que eu fiz lá, somando com as entrevistas que eu fiz longe das câmeras. E eu comecei a ver uma tendência. E a tendência era, quase todos eles, todos eles, Quando eu comecei a cavar para dentro da história deles, Eu comecei a voltar para saber como tudo isso foi criado. E descobri que a maior parte do sucesso, renda e crescimento deles, Vieram de uma explosão de tensa atividade em um curto período de tempo. Algo que agora eu chamo de plano dos 90 dias. E tenho esse evento que tenho feito nos últimos anos, chamado Insanity Bootcamp. A mágica do plano dos 90 dias, como 90 dias podem mudar a sua vida. Porque aqui está o que eu vi quando eu entrevistei essas pessoas. Eu perguntei, ok, houve algum momento em sua carreira em que você realmente correu como um louco E trouxe um monte de pessoas em um curto período de tempo? Sim, houve. Eu disse, ok, e quanto do seu sucesso hoje foi graças àquela pequena explosão de energia? E as respostas foram 70%, 80%, 90% e eu fiquei tipo, como assim? 90% de seus enormes ganhos existem graças àquela pequena Big Bang que aconteceu? E em 90% das vezes eu fiquei tipo, uou! Então, a partir do momento que fiquei impressionado com isso, Eu recebi essa resposta de uma pessoa. Comecei a ir a todo mundo. E eu disse, bem, me conta a sua história, como isso aconteceu com você? E eles repetiam a mesma resposta. E eu comecei a ouvir sobre esse plano de 90 dias. Essa explosão de energia. Trabalho maciço, louco, além dos limites, irrazoável, trabalho duro, em um curto período de tempo. E então eles podem ir no piloto automático. E eu vou explicar como isso funciona. Não poderemos fazer um treinamento de dois dias durante esta videoconferência. Mas eu apenas vou te dizer que foi fascinante descobrir que primeiro havia um denominador comum entre os que mais recebem. Número dois é, eu descobri que aqueles que ganham seis dígitos fizeram um daqueles planos dos 90 dias. Eles trouxeram um grande grupo de pessoas. Realmente correram atrás. Eles fizeram uma vez. Os que recebem sete dígitos fizeram múltiplas vezes. Aí está a diferença entre seis dígitos e sete dígitos. Então eu olhei para a minha história e pensei. Eu posso dizer que meu sucesso aconteceu graças a um plano dos 90 dias. Graças a uma explosão de energia. Graças a recrutar um monte de pessoas em um curto período de tempo. E eu encontrei nisso todo o meu sucesso. Provavelmente fora dos 50 milhões que consegui. Provavelmente pelo menos 13 milhões eu consegui graças a... As duas ou três diferentes 90 dias de explosão de energia em 29 anos. Ok? Duas ou três. Então, você trabalharia duro por duas ou três 90 dias de explosão de energia para poder fazer 15 milhões de dólares ou 13 milhões de dólares? Eu acho que a resposta é sim. Todo mundo concordaria com isso. Então, um, eu encontrei esse segredo. Dois, eu vi que era um denominador comum entre todos. E se você quer testar isso, vá perguntar para seu upline e descubra se eles fizeram algo assim. E você vai descobrir que esta é a verdade. E três, eu estudei meus resultados e olhei para os meus resultados. E eu descobri que, meu Deus, acho que descobri o segredo do marketing de rede. Isso é o plano dos 90 dias. E então, dentro do plano dos 90 dias, havia um número mágico. O número mágico era 20, dentro do plano dos 90 dias. E eu descobri que, no começo desse plano, cada pessoa recruta mais ou menos 20 pessoas. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, talvez 18, 16, 15, enfim. E eles fizeram isso em um curto período de tempo. E essa foi a mágica em começar o seu plano dos 90 dias. Então, isso foi fascinante para mim. Foi fascinante para mim ver que o número 20 é o que repetiu de novo e de novo. Então, hoje eu vou te ensinar a parte do 20. Hoje eu não posso mostrar o plano dos 90 dias completo, mas hoje eu vou te ensinar a parte do 20. Como conseguir 20 pessoas em 30 dias e ter esse elemento importante. Vamos falar sobre por que 20 é importante em alguns minutos, mas o elemento importante para fazer isso acontecer. Mas antes disso, deixe-me falar sobre alguns mitos. Alguns mitos do marketing de rede. Mito número 1. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Vencemos a corrida. Se você apenas continuar consistente, se você apenas se segurar ali, se você fizer só um pouquinho todos os meses, se você fizer assim, então o sucesso está prestes a acontecer para você. Isso não é verdade. Isso é um mito. Especialmente no marketing de rede. Talvez em outra carreira isso seja de verdade. Mas no marketing de rede, adivinhe só, devagar e sempre vai te matar de fome. Devagar e sempre. Entende? Se você atravessar uma avenida e tem muito trânsito, devagar e sempre é a melhor maneira para atravessar uma avenida? Não. Você tem que atravessar a avenida. Devagar e sempre você será atropelado. Certo? Então devagar e sempre você não vence a corrida. Devagar e sempre vai te matar de fome no marketing de rede. E deixe-me te dar alguns exemplos. E parte disso é o que a sociedade nos ensinou. Sabe a tartaruga e a lebre? Você ouviu a história da tartaruga e a lebre? Quem ganha a corrida? O coelho ganha a corrida ou a tartaruga ganha a corrida? Bem, o coelho saiu correndo igual louco, se distraiu e então sumiu. E a tartaruga, ela só vai de pouco em pouco. E no final a tartaruga alcança o sucesso. Certo? Bem, no marketing de rede, adivinha quem você tem que ser? Você tem que ser o coelho. Primeiro para tirar as coisas do chão, e então a tartaruga. Então o coelho, e então a tartaruga. Vou te dar outro exemplo. Um exemplo que sempre gosto de usar. Vamos dizer que isto é uma pista de decolagem no aeroporto. E nessa pista de decolagem você tem um avião. Gostou do meu avião? Desenho chique, não? Mas você está dentro do avião, na pista de decolagem. Agora, vamos dizer que você é uma boa pessoa, e você é um piloto de meio período. Então, por você ter outras coisas acontecendo, você decide que vai usar na sua decolagem 20% da força do avião. Então você vai acelerar o avião a 20%. Agora, se você teve alguma experiência sendo um piloto, você vai sair do chão? Se você usar apenas 20%, você não vai sair do chão. Você vai conseguir movimento na pista, mas não vai sair do chão. E se você tiver que ir a 40%, ok? Vou com o dobro de 20%, vou a 40%, você vai sair do chão? Não. Que tal 60%, 80%? Não. O que você tem que fazer mesmo se você for um piloto de meio período? O que você tem que fazer para sair do chão? Você tem que ir com 100%. Mas 100% não é para sempre. Para chegar a uma altitude, agora, quando você estiver nessa altitude, então você poderá diminuir. Você não pode manter 100% para sempre. Aí você pode diminuir e colocar no piloto automático, então você poderá relaxar um pouco. Mas para sair do chão é necessário foco, comprometimento e 100%, 100% de energia. Você precisa fazer isso para sair do chão, e isso é verdade em qualquer carreira. Qualquer negócio, para sair do chão, você tem que enlouquecer, dar o melhor, dar 100%. Você tem que pirar. Seja você uma pessoa do meio período no marketing de rede, ou uma pessoa de período integral, você pode dizer, bem, eu não quero recrutar 20 pessoas em 30 dias. Eu quero recrutar uma pessoa por mês. Você já ouviu esse mito? Se você recrutar só uma pessoa por mês e ensinar todo mundo do seu grupo, apenas recrutar uma pessoa por mês, você terá 4 mil pessoas no final do seu primeiro ano. Bem, isso parece bacana, fica realmente legal em um pedaço de papel, mas eu nunca vi ninguém fazendo em 27 anos. Você sabe por quê? Porque você não consegue pegar altitude, você não consegue sair do chão indo de um em um. Você desceu a pista de decolagem, mas se você não sair do chão, eventualmente a pista de decolagem vai terminar e você tem árvores no final. Você vai bater nas árvores, você vai bater na barreira no fim da pista. Vai ser o fim para você. Então, devagar e sempre, não vai te tirar do chão. Tem uma explosão de 100% de energia, por isso 20. Por isso, recrutar 20 é importante. Recrute 20, decole. Então, diminua, trabalhe com essas pessoas, treine os motivos. Então, devagar e sempre, não é como se vence a corrida. Você tem que pegar uma altitude. Você tem que dar 100%, dar tudo de você. E isso num curto período de tempo. Aqui vai o segundo mito no marketing de rede. Apenas não saia. Se você não sair, você vai fazer todo tipo de dinheiro no marketing de rede. Não é verdade. Não é verdade. Você sabe quantas pessoas estão sentadas lá morrendo de fome? Elas ainda estão lá. Elas não saíram. Elas ainda vão às reuniões. Elas ainda usam os produtos. Elas ainda vão para os eventos. Mas eles não saíram. Não sair, é claro que é importante, porque se você está no jogo, você pode vencer. Mas apenas não sair não é o suficiente. Você tem que aprender que, em algum ponto, você tem que chegar naquele dia que diz, chega, chega, e eu não vou mais viver desse jeito. E eu tenho um propósito maior, eu tenho um dom de ser capaz de ajudar as pessoas. Eu vou ir além de apenas não sair. Eu vou dar 100% de mim nisso. E esse é o preço. Aprender habilidades, crescer, praticar e uma explosão de energia. Se você tiver uma explosão de energia e você decidir que vai, sabe? Se você apenas diz devagar e sempre, eu não vou sair. Você sabe quantas pessoas de marketing de rede creem nisso, nessas duas coisas? Estão apegadas nessas duas coisas e esperando que algo mude? Milhares de pessoas. Eu não quero que você seja um deles. Porque esses dois mitos, apenas esses dois e as pessoas se apegam nisso, eles pensam que estão prestes a ter sucesso. E, na verdade, eles estão prestes a chegar no fim da pista. E é melhor que eles tenham uma pista bem grande, que vá por um longo tempo, entende? Talvez leve 5 anos até que cheguem no fim da pista. E digam, para tudo há um limite. Acho que esse negócio não é para mim. Embora não seja verdade, então, entendendo aquelas duas coisas... Certo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você escreva as respostas. Eu quero você pensando e escrevendo as respostas para isso. O que valeria a pena para você e sua empresa e seu negócio? E posso dizer que existem muitos tipos diferentes de empresa e que estão assistindo isso agora. O que valeria a pena para você se você pudesse recrutar 20 pessoas, novos distribuidores para a sua empresa, dentro de um período de 30 dias? Nós vamos falar sobre o momento certo mais tarde, mas dentro de um período de 30 dias. O que valeria a pena para você? Agora eu quero te fazer algumas perguntas e quero que você escreva as respostas. Pergunta número 1. Comissões iniciais. Quando aquelas pessoas se envolvem e elas compram aquele pacote de produtos iniciais, ou seja lá o que for, que comissões iniciais você vai receber por trazer 20 pessoas? 20 vezes, seja lá o que for, é igual a esse valor? Então escreva esse valor. Pergunta número 2. Todas as outras bonificações. Por fazer isso, então, aquela atividade inicial, talvez, exista um bônus de início rápido. Esse tipo de coisa, talvez, se você fizer, se você trazer 3, você receba algo extra, se você trazer 10, você recebe algo extra. Existem alguns outros tipos de bônus. Pergunta número 3. Quanto você vai receber nos próximos 12 meses? É uma estimativa do resultado por essas 20 pessoas terem entrado para o seu negócio. Aproximadamente nos próximos 12 meses, apenas pense em um número e pode ser um chute, mas baseado no que você sabe sobre sua empresa, no que você sabe sobre seus produtos, sobre sua oportunidade. Que número seria esse? Pergunta número 4. Quais serão os ganhos para a vida toda por trazer 20 pessoas em um curto período de tempo? O que você acha, aproximadamente, em uma estimativa? Você não pode ter certeza desse número, mas... Dê um palpite. Próximo. Pergunta número 5. Você vai subir de graduação como resultado, e é provável que você suba de graduação como resultado por fazer isso. E o que isso vai valer a pena para você? Pense nesse número. Pergunta número 6. Se você é um exemplo para a sua equipe, por mostrar esse exemplo para a sua equipe, você acha que talvez elas façam um pouco mais do que estão fazendo agora, ou tragam mais pessoas para a sua equipe? O que você acha que esse exemplo vai valer a pena durante um período de longo tempo? E número 7. Podemos dizer... Reputação. Ou prestígio. Seria valioso para você construir sua marca? Seria valioso para você ser conhecido como mais do que um jogador na sua empresa de marketing de rede? Ter um pequeno prestígio, seu grupo te olharia de uma forma diferente. Isso providenciaria algum valor para você. O que seria isso? Então, apresente o total. O que é que vai valer a pena? Nas comissões iniciais, outras bonificações em 12 meses para toda a vida, avanço de graduação, exemplo que você dá para a sua equipe e a sua reputação e prestígio. Se você somar tudo isso, o que valeria a pena? Veja, recrutar 20 pessoas não é só por isso. As comissões iniciais é por tudo isso. E se você é honesto com esses números, você vai ficar... Puxa vida, eu não posso me dar ao luxo de não fazer isso. Isso é muito acessível. É um processo. Então... Espero que você já tenha copiado, porque eu vou apagar. Vou te dar mais 3 segundos para copiar. Há quanto tempo estamos gravando, pessoal? 25? Certo. Copiou? Ok. Vou continuar. Eu vou te dar um número mágico. Aqui em cima está o que vou te dizer. O sucesso ama a velocidade. Simplesmente ama. Tem alguma coisa na velocidade que atrai o sucesso na vida e o sucesso também no marketing de rede. E eu te falei sobre o número 20, certo? O número 20. Se você conseguir cadastrar mais ou menos 20 pessoas, e os que mais recebem fizeram isso. Pergunte aos que mais recebem na sua empresa. Eles vão dizer sim. Quando eles olham para uma época em que fizeram um número próximo deste, em um curto período de tempo, em algumas semanas, um mês, talvez dois meses, enfim, eu escolho 30 dias porque é o que a maioria das pessoas faz. Mas eles decidiram fazer isso. 20 recrutamentos. Desses 20, aqui estão os números, e esses números resistem. Eu entrevistei mais pessoas do que você pode imaginar. Nesse tema, e eu não estou supondo, quando digo isso, em uma média aproximadamente 12, desses 20, vão fazer alguma coisa. Eles vão comprar o produto, quero dizer, não só comprar o produto. Eles vão conseguir um cliente, talvez eles cadastrem alguém. Eles vão fazer algo que parece que você tem 12 líderes. Imediatamente, nesses primeiros 30 dias. Mas 12 vão fazer algo. O que aconteceu com os outros 8? Não sabemos. Eles simplesmente desapareceram. Eles foram para o programa de proteção, de testemunhas. Eles simplesmente usaram o produto por algum tempo. Algum deles saíram, disseram que isso foi uma má ideia. Enfim, tanto faz. Mas nós não sabemos, e você não sabe qual dos 20 vão ser os 12. Você simplesmente não sabe. Eles te surpreendem todos os dias. Então, 12 vão fazer alguma coisa. E dentro desses 12, mais ou menos 8. Dentro de 90 dias, 8 dos 12. Vão parecer que são líderes. Eles estão construindo, estão crescendo. E eles estão ativamente engajados no processo. E você pensa, caramba, eu tenho 8 boas pessoas. E vai me ajudar a maximizar esse plano de compensação. Maravilhoso. Mas aqui está como isso continua a se resumir. Dentro de mais ou menos 12 meses, Você terá mais ou menos 4 dos seus 20, que são construtores sólidos e estão gerando 90% de sua renda. 90% de sua renda vai vir desses 4. Ok? Eu vou dizer que, tipicamente, um desses 4 estará fazendo mais da metade de total de volume da sua equipe inteira. Um dos 4, você só não sabe quem é. Então, você tem mais ou menos 4. E se você for até 5 anos, esses 4 vão se transformar em 2 grandes líderes. 2 grandes líderes estarão gerando 90% de sua renda. Agora, trazer 20 pessoas em um curto período de tempo vai se transformar em 12 pessoas que farão algo. 8 parecerão que são bons líderes em 90 dias. Dentro de um ano, serão 4. O que aconteceu com os outros 4? Eles se tornaram menos significantes para a sua renda? Eles talvez sejam amigos significantes, mas não necessariamente contribuentes significantes para o crescimento da sua organização. 4 em um ano, um desses 4 será metade do total dos outros 4. E dentro de 5 anos, isso vai terminar em 2. Agora, quando eu falo que alguém recebe 6 dígitos no marketing de rede, tipicamente, esse que recebe 6 dígitos fez em algum momento isso. Pode não ter acontecido no começo, quando se envolveram pela primeira vez. Mas, em algum momento, eles saíram do evento. Eles foram demitidos, a empresa passou por algum processo de mudança, algum produto novo ou alguma composição nova. E eles decidiram levar a sério e trouxeram os 20, que se transformaram em 12, 8, 4 e 2. E desses 4 e 2, eles conseguiram uma boa renda de 6 dígitos. E a maioria dos que recebem 6 dígitos fizeram isso. Então, eles simplesmente ligam o piloto automático. E eles estão ganhando 6 dígitos. E eles gastaram todo o tempo deles, em vez de fazer isso novamente. E isso é o que eu vou encorajar vocês a fazer hoje. Em vez de fazer isso de novo, eles tentam conseguir mais atividade das pessoas que eles têm aqui. O que, na verdade, não paga muito bem. Ok? Agora, aqui está o segredo disso. Vamos dizer que, em vez de fazer 20 recrutamentos em 30 dias, você fez 20 recrutamentos em 20 meses. Um por mês. Você trouxe 20 aqui. Ok? Um por mês. Aqui está, tipicamente, o que você pode esperar disso. Mais ou menos 8 desses 20 vão fazer alguma coisa. Eles vão cadastrar um cliente, eles vão... A mesma coisa que esse. Mais ou menos 8. E dentro de aproximadamente 90 dias, serão 4. Aproximadamente 4. E dentro de um ano, serão talvez 1. Na verdade, é bem raro que você tenha um nessa parte significante da sua renda. E, então, aqui, isso nem ao menos existe. Sério? Quero dizer, é tão raro que você nem ao menos conta. Então, entenda. E se essas 20 pessoas fossem exatamente as mesmas pessoas? Esses números continuariam verdadeiros? E eu te digo, sim, é verdade. Se você trazer as mesmas 20 pessoas que você trouxe aqui, você as trouxe em 90 dias. Você pode esperar por esses mesmos resultados. Que resultados você quer? Qual é o mais agradável para as pessoas? Qual é o mais fácil de fazer? Você preferia sofrer durante 20 meses para ter esses resultados? Ou você preferia ter 30 dias de esforço intenso, maciço, louco e ter esses resultados? Decisão fácil, fácil para você entender que o sucesso ama a velocidade. Aqui está o que acontece quando você faz rápido. Essas pessoas entram todas em 2015. Elas crescem juntas, aprendem juntas, conhecem umas as outras e criam relacionamentos. Do outro modo, cada uma dessas 20 pessoas se sentem como um órfão. Elas entram, uma por mês, se sentem sozinhas. Só tem eles mesmos e eles simplesmente não se sentem conectados a algum tipo de causa, sem impulso. E se você estiver trazendo um por mês, pode esperar esse tipo de resultado. Hoje eu vou te desafiar a fazer esse aqui e vou te dizer exatamente como fazer. Ok. Eu estou ficando entusiasmado. E você está? Ora, eu estou. Tem alguma luz que possamos filmar aquele pessoal que está ali? Ou não? Diga oi a esse pessoal. Certo, legal. Agora vamos falar sobre como fazer. E espero que eu tenha sido capaz de te convencer que trazer 20 pessoas em um período de 30 dias é melhor que qualquer outro esforço. O sucesso ama a velocidade. Devagar e sempre não vencemos a corrida. Apenas não sair não é o suficiente. Você tem que ter uma explosão de energia e tirar o seu avião do chão. Então, o que eu vou te dar é... Quero começar a fazer algumas perguntas assim que começarmos a falar sobre como você vai fazer isso. Um, eu quero lhe perguntar, qual a sua história? Por que você está fazendo isso? Por que isso é importante para você neste momento da sua carreira? E a razão para que eu pergunte a você é para que você pense na sua história e que você possa contar a sua história. E você vai dizer, estou envolvido com marketing de rede há dois anos e estou cansado de rastejar. Eu vou pegar pesado, vou ficar grande. Ou vou ficar grande ou vou para casa. Um ou outro. Estou procurando por pessoas que queiram correr comigo. Ou você pode dizer, encontrei uma nova oportunidade. E se você é novo na empresa, você pode dizer, escute, eu vou quebrar todos os recordes. Você quer vir comigo? Por que você está nisso? Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar os cegos a verem. Eu quero criar liberdade. Eu quero ajudar todos os meus amigos a se livrarem das dívidas. Quero que as pessoas possam fazer mais dinheiro e ter mais escolhas. Seja lá o que for, qual a sua história? Por que você quer fazer isso? Por que você vai fazer isso? Eu quero ser livre. Eu quero ajudar outras pessoas a serem livres. Pense nisso. Então, dois, você não tem que fazer isso exatamente agora. Mas eu quero que você escolha a sua janela dos 30 dias. Quando você quer fazer isso? Hoje é 15 de fevereiro. E você quer fazer isso no mês de março? Se preparar em fevereiro e fazer no mês de março, talvez seja uma boa hora. Talvez não seja uma boa hora para você. Talvez precise ser um outro momento. Eu não sei quando será, mas eu quero que você escolha isso. E diga, ok, tenho certeza disso. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer. Você sabe quando o Network Marketing Pro começou? Em fevereiro de 2009. Me encontrei com um consultor e conversamos sobre como nós poderíamos disponibilizar mais conteúdo para as comunidades. Isso online. E em fevereiro eu decidi que eu iria começar em 11 de março. Porque é quando seria o meu aniversário. Então, eu não fazia ideia de como faria. Eu não tinha nenhuma habilidade, nenhuma habilidade técnica. Não tinha nada. Mas eu simplesmente decidi que iria acontecer. E dessa decisão se criou um prazo. E eu disse ao mundo que iria fazer e isso colocou mais pressão em mim. Então, eu fiz acontecer. E eu não tinha nenhuma das habilidades. Mas eu atraía as habilidades certas. E então eu escolhi os 30. Entende? Escolhi quando iria começar. E eu comecei. E depois disso, foram 16 milhões de vídeos. Todas essas coisas, inclusive eu falando com você agora. E tudo veio dessa decisão. Certo? Então, escolha seus 30 dias. Será no mês de março, abril. Entende? Você quer fazer em junho porque tem outras coisas acontecendo na sua vida. Eu não sei o que é. Mas em algum momento de 2013, 2014, 2015. Enfim, desculpe. Não sei quando você está assistindo isso. Em algum momento você vai ter que iniciar. Decida em que mês você vai fazer. Decida em quais 30 dias você vai fazer. Tome uma decisão. Ninguém está te julgando se você não começar amanhã. Se você já decidiu quando vai fazer, então inicie. É sua decisão. É sua vida. É sua carreira. É o seu novo capítulo. Mas escolha um período de 30 dias. Crie um prazo. Diga ao mundo que você vai começar. E coloque um pouco de pressão positiva sobre você. Entendeu? Então, agora, existe uma preparação que precisa acontecer antes da sua campanha de recrutar 20 pessoas em 30 dias. Uma preparação. Então, vamos falar sobre isso agora. Sabe o que eu descobri na minha carreira de treinamentos no marketing de rede? Que as pessoas não se importam em trabalhar duro. Elas não se importam com a verdade dura ou abaixar a cabeça para trabalhar mais duro do que já trabalharam na vida. Elas querem saber se vale a pena um resultado final. Entendeu? Ok. Algumas coisas que você precisa fazer para se preparar para os seus 30 dias e estar pronto para trabalhar duro, pronto para fazer acontecer. É porque durante esses 30 dias, se você vai recrutar 20 pessoas, adivinha só. Nesses 30 dias, você vai trabalhar mais duro do que você talvez não tenha trabalhado na vida. Quero dizer, é trabalho duro mesmo. Mas, para se preparar para isso, aqui está sobre o que você precisa pensar. Ok? Qual o seu nível de comprometimento? Para continuar nessa atividade, qual o seu nível de comprometimento? Você vai fazer isso ou não? Você vai fazer isso acontecer ou você vai cair fora? Você vai fazer 3 dias da sua jornada de 20 pessoas em 30 dias e então desistir? Você vai se distrair ou você vai estar totalmente focado e totalmente travado no seu alvo? Como você vai estar? Você tem que pensar sobre isso e decidir. O seu comprometimento é muito importante. Próximo, limpe seu calendário. Durante esses 30 dias, você vai estar recrutando 20 pessoas e nada mais. Talvez você tenha que ir para o seu trabalho, mas todo o resto está limpo. Não faça nada além disso. Você tem que determinar o que você está disposto a sacrificar a fim de ter liberdade. Você está disposto a sacrificar 30 dias, não 30 meses, nem mesmo 30 semanas. 30 dias em troca de mudar de vida? Você está disposto ou não? Ou você vai desistir? Talvez você ame algum programa de TV, mas você vai ter que abrir mão. Talvez você goste de algum hobby, mas vai ter que abrir mão disso também. Por 30 dias, você estará focado no seu futuro. É uma troca fácil, em minha opinião, é claro. Próximo, você precisa negociar com sua família. Você vai sentar com sua família e dizer, mamãe estará muito ocupada durante 30 dias, eu preciso da sua ajuda. Papai estará muito ocupado por 30 dias, eu preciso da sua ajuda. Está tudo bem para você se eu trabalhar que nem um camelo por 30 dias? Para que nós, como família, possamos ter mais dinheiro, mais tempo, mais férias, mais educação, mais tudo. É uma boa troca? Talvez você não tenha um cônjuge que te apoie, ou talvez você não tenha um cônjuge que diga, sério? Estou tão cansado disso. Cansado de você sempre atrapalhando nossa família. Bem, se você tem um cônjuge que não dá apoio, você sabe por quê? Ele está cansado de ver você rastejar, está cansado de ver você usando 10% do seu potencial. Está cansado de não ver dinheiro entrando em todas essas distrações. Olha para o seu cônjuge e diga para ele ou ela, me dê 30 dias e me deixe pegar firme, e me dê todo o apoio que você puder me dar. E depois de 30 dias vamos avaliar, vamos ver como vamos sair. Então você tem que negociar, você tem que perguntar aos seus filhos, dizer, Ei filhos, eu vou estar em casa, mas não vou estar realmente em casa. Eu vou estar tão focado nisso por 30 dias, que eu preciso da sua ajuda nisso. Você me ajuda? Entende? Então, negocie com sua família. Elimine todas as distrações. Por 30 dias você vai ter que eliminar todas as distrações, porque todas são iguais. Todas elas, não importa quais sejam. Se não tem a ver com recrutar 20 pessoas em 30 dias, elimine, se livre disso. Por 30 dias você consegue deixar de ir ao mercado e pedir para outras pessoas, ou você consegue deixar de lavar uma roupa, ou você consegue deixar de consertar algo na casa e outra pessoa fazer por você. Ou, se você é autônomo, você consegue alguém no negócio para assumir isso por você. Algumas coisas... É preciso tirar um pouco de pressão de você. Por 30 dias, você consegue ficar totalmente focado e eliminar todas as distrações em 30 dias? Próximo. Alguns de vocês já estão no marketing de rede há algum tempo. Adivinhe qual será a sua maior distração? Sua equipe existente. A equipe que você tem agora vai fazer de tudo para impedir que você traga 20 pessoas em 30 dias. Se você tem filhos, você já percebeu que, às vezes, quando você pega o telefone para ter uma conversa, todo mundo na casa começa a gritar alto e ficar louco. Você já notou isso? E assim que você desliga o telefone, eles param. Você já percebeu isso? A mesma coisa vai acontecer se você já tem uma equipe. E você começa a se preparar para recrutar 20 pessoas. Eles vão ficar, eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar em uma apresentação, você pode fazer isso ou aquilo. Você pode fazer uma ligação, você pode ir em uma reunião comigo, você pode fazer uma ligação comigo, sei lá. Você tem que dizer à sua equipe existente. Por 30 dias, será vocês por vocês. Você tem todo o suporte que precisa para que em 30 dias você possa focar em trazer um novo time. Não que eu não ame vocês, mas daqui a 30 dias nós nos juntamos novamente e assim continuaremos. Mas durante esses 30 dias eu preciso que vocês me deixem correr. Durante esses 30 dias. Parte da sua preparação é fazer uma lista fresca. Uma lista fresca de pessoas, de novas pessoas. Eu te dei o download do que se chama o refrescador de memória definitivo. Este caderno de trabalho de 70 páginas você pode baixar e usar para refrescar a sua memória. Para poder fazer a sua lista fresca de contatos, para poder inseri-los nessa campanha. Esse foi meu presente para vocês. Senão, apenas faça uma lista fresca. E então, por último, afie suas habilidades e principalmente a de convidar. Se você tem um livro GoPro, nele você encontra habilidades de convite. Se você está afiando suas habilidades, agora eu não quero que você diga, bem, como eu não sou bom em convidar, eu preciso de um ano. E eu preciso passar um ano afiando minhas habilidades. E depois eu vou fazer meu recrutar 20 pessoas em 30 dias. A maior parte do aprendizado está no fazer. Você pode tirar um dia, apenas um dia, e simplesmente praticar e afiar suas habilidades. Com um amigo você pode repetir várias vezes até que se sinta confortável. Apenas um dia. Oito horas em um dia e suas habilidades estarão afiadas o suficiente. Tornando-se capaz de aprender conforme você vai convidando. Porque você vai fazer muitas ligações. Esta é a preparação. Copiou isso? Espero que esteja escrevendo conforme vamos indo, porque eu vou apagar. Mais cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Com a intenção de... A próxima coisa que eu vou te dizer antes de separar um período de 30 dias, é patrocinar 20 pessoas em 30 dias. Aqui está a matemática. Se você quer patrocinar 20 pessoas em 30 dias, tem tudo a ver com matemática. Se você pensar em... Eu falei com pessoas de várias empresas diferentes. Mas, se você pensar em quantas pessoas entram. Quantas pessoas entram a cada apresentação. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você fez dez apresentações e mostrou para dez pessoas diferentes sua oportunidade. Quantos por cento dessas pessoas vão entrar? E, normalmente, é mais ou menos duas. Aproximadamente duas e dez. Você faz dez apresentações e duas entram no seu negócio. Mais ou menos isso. Ok? Agora, se é um pouco mais que isso, porque a sua empresa é muito boa, fantástico. Se é um pouco menos que isso, porque talvez seja lá qual for o motivo, então encaixe isso aqui. Mas, geralmente, eu diria de um e meio a três. Ok? Algo perto disso, mas a média é dois. Essa é a pergunta número um. Quantas pessoas serão... O quê? 20%? 20% irão entrar. A próxima pergunta. É quantas... Quantas apresentações você precisa fazer a fim de patrocinar 20 pessoas em 30 dias? É quantas apresentações você precisa fazer? Bem, essa matemática diz que... Perdão, é 100. Você precisa fazer 100 apresentações a fim de patrocinar 20 pessoas. A terceira pergunta é... Quantos compromissos você precisa marcar para conseguir fazer 100 apresentações? Porque algumas pessoas vão desmarcar. Eu diria mais ou menos... Vamos colocar 125. 25 pessoas vão desmarcar de 125. Aproximadamente. Ok? Quatro. É quantas ligações você precisa fazer a fim de marcar 125 apresentações? Quantas? É... Isso seria talvez 300. Vamos dizer que são 300 ligações. Então... Cinco. Como sua lista tem que ficar para que você tenha essas pessoas para ligar? Eu não sei, 500? No mínimo, 300. Eu te digo... Lembra quando eu disse que o sucesso ama a velocidade? O sucesso ama a velocidade. Se você recrutar 20 pessoas... Esses números estão corretos se você fez no decorrer de 20 meses. E se você fez isso em 20 meses, isso é mais ou menos o que você vai ter que passar para conseguir trazer 20 pessoas. Se você fizer em 30 dias, esses números serão menores, porque o sucesso ama a velocidade. Ok? Sua porcentagem de cadastros estará mais ou menos entre 30% e 40%. Porque sua energia, seu entusiasmo, seu ânimo, a sua urgência estarão embutidos e você estará afiado, você estará mandando ver. Você não vai vir enferrujado. Você estará bom e rápido. O que significa que você terá que fazer de 60 a 70 apresentações, algo mais ou menos assim, de 60 a 70, não 100. O que significa que você terá que marcar 80 compromissos, mais ou menos, a fim de conseguir entre 60 e 70 pessoas. E o que significa que você vai ter que fazer, talvez, 150 ligações. Essa é a vida real, aproximadamente 150, se você fizer em 30 dias, mais ou menos, esse número. Se você fizer em 20 meses, é mais ou menos isso, esses números. O que significa que coloque na sua lista 300 ou mais e você estará pronto. Então, essa é a matemática. Simplesmente matemática. Se você sabe que consegue 20% por fazer isso em um longo período, veja bem, você pode aumentar esse número se fizer com urgência, se fizer em um curto período de tempo. O sucesso ama a velocidade. Se você fizer isso rapidamente, eu te prometo, tendo falado com tantas pessoas, eles não fizeram tantas apresentações o quanto você imagina, a fim de poder cadastrar as pessoas que eles precisavam cadastrar. Então, se você entender a matemática, tudo o que você precisa fazer é dizer, estou disposto, eu quero cadastrar 20 pessoas, estou disposto a fazer mais de 300 ligações, marcar 150 compromissos, ter mais de 300 pessoas na minha lista, fazer mais de 150 ligações, para que 90 pessoas concordem em ver uma apresentação. E que dessas 90, 60, 70 vão à apresentação, e para que 20 pessoas entrem no meu negócio. Estou disposto a fazer isso. Se você quer fazer, então você é bom. Se você não está disposto, eu sinto muito. Agora não é a sua vez. Você pode continuar a 10 por hora na pista de decolagem e decidir não sair do chão nunca mais. Realmente é uma decisão, mas uma vez que você entendeu a matemática, agora não é mais mistério, agora é real, ok? Espero que você esteja tendo visão do que é possível isso para você. Espero que você esteja pronto, entusiasmado e louco para fazer isso. Espero que a sua adrenalina esteja pulsando um pouquinho. Vou te dizer, na sua campanha de recrutar 20 pessoas em 30 dias, aqui está como eu geralmente mapearia esses 30 dias, ok? Veja bem, o passo 1 são os seus primeiros 10 dias, o passo 2 são os próximos 10 dias, e o passo 3 são os seus últimos 10 dias. Nos primeiros 10 dias, você vai fazer o máximo de convites, apresentações e ligações que conseguir. Isso envolve ligar, convidar, apresentar. Ok? Nos primeiros 10 dias. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Só me deixe passar o trabalho em frações. Os próximos 10 dias envolvem acompanhamento. Você ainda faz um pouco dos primeiros 10 dias, certo? Mas principalmente se você faz o seu trabalho bem feito e planejou isso, você vai fazer o seu processo de acompanhamento e dar as informações que elas precisam. E os últimos 10 dias envolvem fechamento, ajudar as pessoas a começarem o trabalho. Então, se você planejou toda essa massa de ligações aqui, então isso se transforma em acompanhamento e você terá todo o material suficiente. As pessoas vão começar a pensar, se envolver até que você tenha terminado os 30 dias, entendeu? Então, essas são geralmente as frações. Coloque isso na cabeça. Agora você precisa ver o que você vai fazer com cada uma dessas coisas. Vamos falar dos primeiros 10 dias. Nas minhas anotações aqui, bem, durante esses primeiros 10 dias, 100% de esforço, 100% do seu tempo livre. Se você mexe com marketing de rede em tempo integral, vou te dar algumas sugestões chocantes. Talvez isso te assuste e não me sinto mal por isso. Você veio aqui pela verdade. Eu vou te dar a verdade. Período integral. Se você é um período integral no marketing de rede, minha sugestão mais forte para você é que você trabalhe 16 horas por dia. Todas as vezes que fiz isso, eu começava das 8 e parava à meia-noite. Eu peguei firme, 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 porque eu queria mudar de vida. Se você mexe com marketing de rede meio período, eu sugeria 8 horas por dia e 16 horas por dia nos finais de semana. E sim, sugiro tirar um dia para a sua família, seja lá qual for a sua religião, para esfriar a cabeça, enfim, seja lá o que você decida fazer naquele sétimo dia. Mas nos fins de semana, 16 horas. Durante a semana, 8 horas. Ok? Enquanto dirige. Você está fazendo ligações e falando com as pessoas. Enquanto dirige. Sua pausa no trabalho. Você está fazendo ligações e convidando as pessoas. Sua hora do almoço. Coma rápido e volte ao telefone durante o almoço. Ou nunca coma sozinho. Encontre com seus prospectos para almoçar. Enquanto você está longe do escritório. Não coloque essas coisas dentro do seu trabalho se você trabalha para alguém. Isso seria de mau gosto. Certo? Seus fins de tarde. Toda essa ação. Ligue para o máximo de pessoas que você puder. E fins de semana. Vire amigo do telefone. O telefone é seu amigo. Certo? Você só vai estar digitando e digitando. E sabe o que vai te chocar? O quão rápido a bateria do seu celular vai acabar. Quando você estiver fazendo mil ou duas mil ligações. Você vai pensar. Puxa vida. Tenha sempre o carregador com você. Muitas horas você vai estar para lá e para cá. Se você é inquieto como eu. Quando eu estou no telefone eu fico de um lado para o outro. Desculpa gente. Fico indo e voltando. Mas é complicado quando você pluga seu celular e fica ali do lado da tomada. De um lado para o outro. Indo e voltando. Tentando manter a bateria. Mas você vai descobrir que isso é bem radical. Seja amigo do telefone. Tenha certeza que você tem as ferramentas. Se você estiver usando ferramentas para fazer crescer o seu negócio. Tenha certeza que você as tem. Você vai usá-las. Você estará fazendo apresentações um a um nesses primeiros dez dias. Apresentações dois a um nesses primeiros dez dias. Videoconferências. Coloque as pessoas online. Ligações pelo Skype. Para poder falar com as pessoas cara a cara online. Áudio, conferências, dias de blitz. Vou te dizer o que são dias de blitz. Daqui a pouquinho. Eventos ao vivo. Para finalizar, seja lá o que você precise fazer. Seja lá o que precise. Porque você tem que encher todo esse esforço nos primeiros dez dias. Então, vamos falar um pouco sobre dias de blitz. Dias de blitz é o seguinte. Talvez você tenha algumas pessoas que gostem de trabalhar junto com você. Eu amo dias de blitz. Porque você vai ter feito tanto na sua campanha de recrutar 20. Em um dia de blitz, se você marcar apresentações, você consegue marcar quase todas as apresentações que precisa em um dia de blitz. Um dia de blitz de oito horas. Junte-se com todo mundo que quer fazer isso com você. E tudo o que você faz é entrar numa sala, pegar um flipchart ou uma lousa, ou seja lá o que você tiver na sala, e começar a fazer ligações e convites. E toda vez que você marcar um compromisso, você anota, certo? Tenha uma conversa com todo mundo. Passe o telefone para ligações a três. Seja lá o que você precisa fazer. Mas anote, 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 anote. E dentro de oito horas, você vai se chocar com quantas pessoas você pode falar. Especialmente quando você tem pressão positiva das outras pessoas na sala com você. Então, dias de blitz, se juntem. Talvez vocês se juntem por três horas em uma tarde e enchem o calendário por duas semanas inteiras. Em oito horas, certamente, você consegue lotar seu calendário. Precisamos de algo? Estamos bem? Segura aí. Joe está vindo me ajudar em algo. Ok. Assim? Pegou? Bom. Ok. Legal. Então, dias de blitz, certo? Se junte com as pessoas e queime o telefone. Tenha um pouco de competição entre vocês e queime o telefone. Está tudo funcionando? Ok? Perfeito. Vou tentar não girá-lo. Certo. Então, esses são seus primeiros dez dias, entendeu? Essa é a tradução. Rale o máximo que puder. Rale por dez dias direto para fazer o máximo de ligações, o máximo de convites, o máximo de apresentações que seja possível que você faça nesses dez dias. Ok? Beleza. Agora? Os próximos dez dias. Você tem toda essa excitação? Toda essa excitação, todos esses compromissos, todo esse entusiasmo nos seus primeiros dez dias. Aqui está o que você fará nos próximos dez dias. O foco. Você ainda fará alguns convites e apresentações nesse dia, mas o seu foco principal começa a mudar para o acompanhamento. Se você fez os dez primeiros dias corretamente, você estará tão ocupado acompanhando pessoas que tiveram uma exposição naqueles primeiros dez dias que você raramente terá tempo para qualquer outra coisa. Muitas ligações a três, muitas outras exposições, talvez deram uma olhada na oportunidade e querem experimentar o produto. Viram o produto, querem ver a oportunidade, querem falar com alguém, querem ir a uma reunião, tanto faz. Você vai passar por questionamentos e objeções. Ajude aquelas pessoas a entenderem o que é que fazemos. Questões e objeções são naturais. No GoPro, você vai aprender como responder as questões e objeções. Ajude essas pessoas a verem o que temos nesses próximos dez dias. Como está o nosso tempo? Uma hora? Ok. Puxa vida. Legal. Esses são os próximos dez dias e os últimos dez dias. É principalmente, de novo, você ainda fará apresentações, ainda fará o acompanhamento. Começa a mudar para o fechamento, ajudar as pessoas a tomar uma decisão por elas mesmas, ajudar as pessoas a decidir se isso é bom para elas. Isso é o que você estará fazendo, acompanhando e acompanhando. Há algo mais que eu possa fazer em uma escala de 1 a 10, onde você está, certo? Fazer algumas perguntas, perguntas e histórias serão seus melhores amigos durante esse período. Então, histórias e perguntas são a chave para ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Sua mente talvez esteja um pouco gasta com todas as coisas que compartilhei, as instruções, as razões por trás de tudo isso. Pensa que te passei, tipo, o porquê funciona. Porque é isso que funciona no marketing de rede, sair do chão, ser o coelho e depois a tartaruga, pegar a altitude e depois diminuir o ritmo. Então, eu te mostrei os números 20 e porquê a maior coisa que espero que tenha feito é que você tenha escrito, certo? O que isso fará pela minha carreira, minha vida, minha confiança, minha autoestima, minha renda, minha liberdade, enfim, minha reputação, meu legado, meu propósito. O que fará? Então, como fazer? Decidir-se a fazer? Se preparar para fazer? Entender a matemática por trás disso? Então, os primeiros 10 dias, próximos 10 dias e os últimos 10 dias. Deixe-me te dar um pouco de encorajamento e depois eu tenho algumas coisas realmente legais que quero compartilhar com você. Estou super entusiasmado e empolgado com tudo isso. Espero que você esteja ganhando conteúdo e que apenas saiba que se você está assistindo isso, enquanto está passando ao vivo entre as 8 da manhã até, tanto faz, 9 da manhã, neste sábado, dia 15, nós vamos disponibilizar isso para outras pessoas acessarem a reprise disso, apenas por 24 horas. Então, se você tem algum downline que não está assistindo por alguma razão, você faz com que ele acesse networkedmarketingpro.com.recruit. Eles podem se registrar e começar a assistir imediatamente. Talvez haja um pouco de lentidão no site depois do ao vivo aqui, para eles poderem entrar no sistema e então assistirem a reprise. Mas muito em breve, por 24 horas, as pessoas poderão assistir. Espero que isso esteja sendo valioso e suficiente para você compartilhar com os seus downlines, porque realmente vai ajudar. Agora, alguns comentários antes de fechar. Não comentário sobre fechamento, mas alguns comentários antes de falar das coisas legais que tenho para falar para você hoje. É muito divertido. O que eu quero que você faça mais do que idens é decidir, porque, quer saber, você consegue fazer isso. Isso está ao seu alcance. Talvez você pense que não é um vendedor, talvez você pense, não sei como isso funciona, nunca tive sucesso. Talvez você esteja batido. Mas, olhe, você pode ter sido derrotado pela sua experiência no marketing de rede até agora. Mas, adivinha, você consegue fazer isso. Isso é possível para você. Você só precisa decidir o que vai fazer. E então, faça acontecer. É simples matemática e uma simples decisão. Escolha uma data. Lembre por que isso vale a pena. 30 dias de dor por uma vida inteira de liberdade? Talvez você tenha que fazer isso algumas vezes para poder chegar aos 7 dígitos. Mas, se você quer fazer 6 dígitos por ano, para a maioria das pessoas, esta é uma boa situação. Certo? Fazer 100 mil por ano? Quero fazer 100 mil por ano? Faça isso uma vez. Então, apenas tenha alguma consistência disso depois. E eu não sei te dizer para quantas pessoas que fizeram 100 mil no ano, se esse foi o foco da habilidade de fazer 100 mil. E outra coisa que eu tenho a dizer, imagine isso feito. Imagine que terminou. Imagine que você entrou nos seus 30 dias e você conseguiu. Agora você tem 20 pessoas olhando para você. Como você parece em sua empresa? Como é sentido que você realizou o que você realizou? Quanto você rendeu? Quais os futuros rendimentos? O que aconteceu com a sua graduação, sua reputação, seu prestígio? Como seus filhos te veem? Como alguém que seguiu firme e fez o que fez e disse que ia fazer? Como sua família te vê? O quão bom vai ser realmente fazer? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a sua família? Legenda Adriana Zanotto